Tudo bom pessoal? Eu vou puxar esse eucalipto aqui que caiu aqui embaixo e ele ficou lá dentro do barranco. A parte dele nem é um eucalipto inteiro. Ele veio lá de cima, né? Tinha mais que cair no pasto, mas isso eu consegui baixar tudo fácil. Mas esse aqui eu vou tentar puxar de ré pela frente, né? Vamos ver se vai, né? Tem um pouquinho de peso em cima, um metro e pouquinho de lenha. Vamos ver se vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.. Vamos lá... Ah é... E aí 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 E aí